Somatizou, tá? Outro detalhe também que acontece muitas vezes, né? Eu já vi isso. As pessoas confiarem e depois o cara tá pregando e lá no público conta a história e a pessoa lá dentro. Você entendeu? Então isso aí é muito perigoso. Eu já vi pessoas trazendo isso, né? Dando, ah, não, o que aconteceu? Isso, isso, isso. Não, tem a história, né? Já que o senhor gosta de contar... Tá batendo pro tabela. O senhor vai dar piada, hein? A história do padre que ficou na cidade durante uns 20 anos e aí foram fazer uma homenagem ao padre no dia que ele foi transferido. E aí convidaram o prefeito pra dar uma palavra, o prefeito daquela cidade, uma palavra de despedida pro padre. Só que o prefeito atrasou. Então pra que a cerimônia não atrasasse, eles pediram ao padre que começasse a falar. E o padre falou, olha, eu queria agradecer a cidade, eu tenho um caso de amor com essa cidade. Eu me lembro desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, a primeira confissão que eu ouvi, a pessoa... Aí contou todos os pôs da primeira confissão que me ouviu, né? A pessoa confessou que tinha roubado, tinha feito isso, tinha adulterado, não sei o quê, contou tudo. Mas não falou o nome. Daí a pouco o prefeito chegou, o prefeito chegou atrasado, né? E aí o prefeito não ouviu a conversa e falou assim, olha, eu quero dizer pro padre fulano aqui que eu sinto muito honrado de ter sido o primeiro a confessar com ele. Que situação, que situação. O padre não traiu a confiança dele. Com certeza, não é. Fui chegar atrasado e já foi. Exatamente. Agora eu fico pensando, né, nos atendimentos. Quem procura mais? Os traidores também têm procurado? Porque o traído... Eu imagino que às vezes o traído procure mais, não sei. Vocês compartilharem conosco e como que vocês tratam cada um? Porque são posições diferentes, né, que eles estão ocupando. Normalmente a gente atende mais as pessoas traídas. Assim como nós atendemos mais as pessoas, por exemplo, que foram abusadas. É difícil alguém nos procurar para dizer assim, olha, eu sou um abusador. Então, o que acontece é que muitas vezes no meio da administração, quando a pessoa vai sentindo mais a vontade conosco e confiando mais, então ela acaba abrindo, né, diz, olha, eu molestei, eu abusei, até hoje eu faço isso e tudo, né. Então, normalmente a pessoa nos procura por alguma outra coisa. E muitas vezes a gente vai ver que esse é o foco que tem gerado todas as enfermidades e as debilidades na vida da pessoa. Então, aquele que foi usado como traidor, eu creio que, assim, com algumas experiências que eu tive de atendimento, a pessoa foi se abrindo e aí, então, ela confessou isso. Olha, eu realmente prejudiquei algumas pessoas, hoje eu tenho consciência disso, né, hoje eu me arrependo disso. Então, olha, então, se esse aspecto gerou dano para as pessoas, a gente orienta para que a pessoa faça a reparação. Se houve reparação, se foi dano material, reparar o aspecto do dano material. Se foi financeiro e alguns casos que a gente faz a intermediação da reconciliação. Deus nos usa para reconciliar. Ou a pessoa, a gente orienta, olha, então você vai, procura. Tem problema? Tem alguma dificuldade de procurar? Não, não, não tem dificuldade não. Você tem acesso a essa pessoa? Não, eu tenho acesso. Então, a gente orienta e eu, no meu caso específico, não sei como que o Guerra faz, mas assim, eu especificamente, olha, eu não vou continuar o atendimento com você enquanto que essa parte não for reparada. Porque senão isso trava o restante, né? Então, a gente também vai ver isso, a disponibilidade, a pré-disposição da pessoa de acertar e de consertar, né? Então, eu coloco, olha, enquanto que você não fizer esse conserto, eu vou ficar travado, porque eu dependo disso para eu dar continuidade na administração da sua vida. E o traído, como é que o senhor acaba trabalhando? Não, o traído, a gente tem que passar pelo aspecto do perdão, não tem como, né? É a chave. Às vezes, a pessoa não está preparada para isso, assim, de imediato. Então, a gente vai fazendo como um bom mineiro faz, né? Vai pegando pelas beiradas, vai trabalhando e até chegar no momento. Por exemplo, uma história de uma pessoa que ainda estou trabalhando com ela, eu pedi, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai para casa, você lista todas as pessoas que você precisa perdoar, liberar perdão, inclusive você, porque eu vejo que você tem dificuldade de se perdoar. Isso é muito sério, depois eu podia falar sobre isso. Então, assim, um dos nomes, você vai ter que colocar o seu nome aí. Então, assim, a pessoa foi, aí voltou na outra semana, ela disse que não tinha conseguido dar do quanto de fazer, então tá bom, eu vou orar com você aqui hoje, e eu orei com ela e liberei, né? E aí, depois, na outra semana, então, trouxe duas folhas enormes, assim, porque era uma pessoa que ela tinha dificuldade de perdoar, né? Tinha dificuldade e de se perdoar também. Então, assim, foi um processo de pedir ajuda para uma outra pessoa lá do ministério para estar comigo, para a gente estar orando pela pessoa e ela poder ir perdoando. Então, às vezes, tinha situações de pessoas, assim, que foram muito fortes, usadas negativamente na vida dessa pessoa, que então ela chorava, ela travava, a respiração ficava ofegante, não conseguia avançar, então a gente parava, orava pela pessoa, vamos lá, animava ela, é importante você ir até o final. Porque a pessoa que é traída, ela tem essa sensação realmente de dor, né? Muito grande. Porque a pessoa, quando é traída, realmente dói muito, né? Dói muito, porque imagina, você empenhou... Você se entrega na mão da outra pessoa. Totalmente, né? Sua vida, seus sonhos, os seus projetos pessoais, sempre sonhando esses projetos com a pessoa, no caso, foi um casamento, né? Então, você imagina os seus sonhos com a pessoa do seu lado e, de repente, essa pessoa simplesmente, ela te exclui da vida dela, dos sonhos, dos projetos e diz, olha, você não é mais digno de confiança. Já que você tocou no assunto, qual que é o... Que tipo de relacionamento que mais produz traição? A traição acontece mais em qual ambiente dos relacionamentos interpessoais? É no casamento? É no âmbito pais e filhos? Colegas de trabalho, amigos, escola? Dentro das experiências que vocês têm? Um dos pontos que eu acho é amigos. Que a pessoa vem presente, a pessoa chega para a igreja, cria amizade com o líder. Então, ela... O pensamento é esse, não, eu estou na igreja, aqui todo mundo, ninguém vai decepcionar ninguém. Todo mundo é anjo, né? Todo mundo é anjo. Então, muitas vezes, as pessoas reclamam de líderes, de amizade que criou com líderes, ou o próprio, né, os próprios amigos ali dentro. Aí, tem que... Normalmente, as reclamações são muito grandes nessa área de amizade. Eu perguntaria, as frustrações e esse sentimento de traição não aconteceria, talvez, por falsas expectativas que nós criamos em relação às pessoas? Normalmente, não. Porque, às vezes, a gente pensa que a pessoa é de um jeito e a pessoa não diz que é daquele jeito, mas a gente criou aquela imagem e faz uma coisinha diferente do que está no meu imaginário, e eu já me senti traído. Não poderia ser um fator? É que, normalmente, a pessoa, ela cria na mente dela uma coisa que não existe. Porque, realmente, amigo mesmo é só Jesus. A gente tem que focar em Jesus. Eu falo às pessoas, você está na igreja, você foca em Jesus. Todo ser humano, ele tem... Ele está sujeito a erro, ele está sujeito a decepcionar isso. O ser humano está sujeito. O João fala que nós estamos sujeitos ao pecado. Nós temos que vigiar, trabalhar isso, aproximar mais do trono da graça para a gente estar fora disso. Mas sujeito, todos nós estamos. Mas a pessoa chega e olha o outro como perfeito. Como aquela pessoa que não vai errar, aquela pessoa que não vai vacilar. Você entendeu? Olha, uma vez, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, não, eu te vejo como uma pessoa espiritual. Eu falei, me olha como espiritual, mas não me olhe da forma que você está me olhando. Aí eu falei com a pessoa, o mesmo espírito que habita em mim, habita em você. Então, tá, eu sou sujeito, né? Comedor de arroz e feijão igual você. Igual você. Então, não me olhe dessa forma, porque isso é ruim para a gente. Então, muitas vezes, a gente tem que explicar isso para as pessoas. E elas chegam na igreja e tudo, e muitos líderes passam uma coisa diferente, porque talvez estão sentindo assim também, e tem essa imagem também. Então, tem que tomar muito cuidado, porque aí vem a decepção. E nós sabemos, né, Rogério, como que as pessoas chegam lá, poxa, eu estou riado aqui, porque eu confiei demais naquele líder, achei que o líder não ia errar, e o líder errou. Porque ia me ajudar. É. Vou pedir um negócio, acha que vai ser atendido. Isso, aí vem, né, aí arreia, e pronto. Eu lembro de uma senhora, eu estava na igreja, eu ficava sentindo na porta da igreja, a igreja aqui no Ipanema, que eu pastorei. E ela sempre passava, eu pegava na mão dela. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela passou atrás. Eu não vi a senhora. Aí, faltou dois domingos na igreja. No outro, eu fui na casa dela. Eu falei, ô, fulano, o que aconteceu com a senhora? Ela falou assim, eu passei, você não pegou na minha mão. Eu falei, mas eu não vi a senhora, o senhor é obrigado a me ver. É a palavra dela. Ela falou, o cara, obrigado a ver. Eu falei, então, domingo, o que aconteceu? Antes de eu cumprimentar ela, eu ficava só de antena. Depois que ela passou, eu ficava tranquilo, né? Mas antes dela vir, eu já ficava preocupado. Para ver, para pegar na mão dela. Mas isso não é vida, né? É, mas ela, a gente colocou isso. Aí você tem que começar a trabalhar. É. Eu, o que a senhora não pegou na minha mão, né? Sim. Porque às vezes as pessoas sempre colocam numa posição de defensiva, né, pastor? Assim como tem pessoas, por exemplo, que, esse é um caso de alguns anos atrás que aconteceu, de uma irmã que quando passava por mim, assim, passava, tudo bem, pastor, passava rapidinho, assim, eu achava uma coisa meio estranha. E, um dia, eu segurei a mão e perguntei, minha irmã, está tudo bem com você? Eu vejo que, muitas vezes, não, está tudo bem, pastor, tudo jóia. E ela fazia assim, sabe, fugia os olhos. Meu Deus, o que está acontecendo? Minha irmã, por favor, o que está acontecendo? Não, não, é só o que é, pastor. Eu ouvi falar que Deus revela para o senhor as coisas, e o senhor trabalha na área de cura, e aí, de repente, o senhor começa a olhar para mim, e Deus começa a revelar minhas coisas. Minha irmã, então vamos quebrar essa palavra que não veio do senhor, veio do inferno, Deus me dá capacidade, mas não é para isso, não, não é para revelar a vida das pessoas, não. É para as pessoas serem saradas e tratadas. Então, assim, são mentiras e situações que acontecem, e, às vezes, pode quebrar o quê? Vínculos, relacionamentos, coisas doentias. É interessante a gente falar, que a gente já está quase acabando, falar a respeito. Você é traído, às vezes, em algumas situações. Perdão faz parte, né? É um dos nossos deveres como cristãos, né? Pessoas que querem seguir a Cristo, mas tem algumas situações que você não vai continuar caminhando, às vezes, com aquela pessoa. Você perdoou, liberou, mas você não vai ser obrigado. Tem coisas que são meio que irreparáveis de você continuar caminhando. E situações onde você vai conseguir retomar. Eu acho que é importante, porque, às vezes, alguns falam assim, eu perdoei, mas eu não quero um exemplo. Pessoa de um dinheiro emprestado, e aí não pagou, enfim, eu perdoei. Aí a pessoa vai lá e me pede de novo emprestado. E aí eu falo, não, não vou dar. Aí o outro fala, então, você não perdoou. Porque, às vezes, eu vejo muito isso, as pessoas trazem e falam, ah, eu estou tomando essa postura, mas alguns me cobram, ou será que eu não perdoei? Eu acho que, às vezes, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa também que a gente tem que colocar é que, por a pessoa ter sido traída por um amigo, por um professor, não quer dizer que ela não vai confiar nas outras pessoas. Então, ela não pode, o texto nós lemos aqui, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo de confiar, porque não quer dizer que o outro vai te trair igual a outra pessoa. E você vai deixar de ter uma amizade, de estar num grupo, de ter líderes, porque não. Tira isso do seu coração, cura, e coloque dentro de você que Jesus é amor. E quando Judas chegou ali, Jesus falou, chamou ele de amigo, sabendo já que ele ia trair. Chamou ele de amigo. Então, confie nas pessoas, jogue-os para a terra em nome de Jesus. Amém.